Fica em casa pra querer se tem balhão Se arruma pra curtir festa de paredão A gente quer ver o seu talento Fica em casa pra querer se tem balhão Se arruma pra curtir o GG em chão de avião A gente quer ver o seu talento Jamais é o ideal de que a gente vira só pra querer Menina e maravilhosa Sim, bora, bora, vem, vem, dança, vai, bora, vem Joga, 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 joga E o Santana adora Joga, 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 joga Que o sangue em avião também adora É que se fala A CD brigou Direto da Bahia, eu sou o índio, é esse anjo de nossa cara E chorou agora Fica em casa pra querer se tem balhão Se arruma pra curtir festa de paredão A gente quer ver o seu talento Já mais a ninguém quer ver que a gente que não sofre é ver Fica em casa pra querer se tem balhão Se arruma pra curtir o GG em chão de avião A gente quer ver o seu talento Chama essa ninguém, levanta o braço, fica de Davi Querida Vai, esse é seu momento Vai, vai Joga, 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 joga Olha a cena da Joga, 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 joga Rocha Tenha uma palma aqui todos E tem balhão